Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Aqui é o Adriano e estamos finalmente aqui da nossa série de Ridge Racer Type 4 Esse jogo nostálgico aqui da época do Playstation 1, tô muito empolgado pra fazer a série Apesar das views do canal estarem em baixa, mas eu tô afim muito de fazer essa série aqui Essa série, tem muita gente que não sabe que tem uma história, são quatro histórias, são quatro equipes diferentes Você vai abrindo os carros conforme as equipes que você vai escolhendo, tem cada equipe que tem uma dificuldade diferente Então acho que vai ser muito legal essa série aqui, apesar das views serem baixas, não se esqueça de se inscrever no canal E ative as notificações porque o canal ultimamente tá em baixa, infelizmente o YouTube tirando a relevância As vezes tiram, as vezes colocam, mas a maioria das vezes tirem, então se inscrevam no canal Então vamos lá começar o modo Grand Prix aqui, que é o modo principal, vamos lá Então vamos para a introdução, como que funcionam esses campeonatos, o Real Racing Roots 99, vamos às regras São três estágios, né? Oito corridas cada, tem o primeiro com duas corridas, o segundo com duas e o último com quatro corridas A gente já conhece ali a primeira, a segunda e a última fase A gente tem quatro chances para avançar em cada corrida, né? A gente tem uma meta em cada um Exatamente o que ele tá falando agora, a gente tem a meta aí para avançar em cada corrida E se a gente falhar, a gente tem que sair do campeonato, então isso é importante Então vamos lá, a primeira fase a gente precisa chegar pelo menos na terceira posição, nas duas corridas, né? A gente precisa chegar na terceira Na segunda fase a gente precisa ficar pelo menos em segundo E na parte final, né? Nas quatro corridas finais a gente tem que vencer a corrida Então é isso que vai ser, isso que acontece Para ganhar, a gente tem que avançar, né? A gente tem que avançar em cada uma e depois no final ganhar as quatro corridas Para a gente ser campeão aí, para a gente terminar as histórias É isso aí, boa sorte, obrigado Então vamos lá Vamos começar aqui, qual vai ser a primeira que vai? Quatro equipes te dão boas-vindas para se juntar a elas, vamos lá A gente tem a PEC Racing Club Aqui é do Japão A dificuldade dela é normal, né? Cada equipe tem uma dificuldade Uma equipe japonesa competindo pela primeira vez na temporada Os carros dela são tunados para performance balanceada Aqui a gente tem a Racing Team Sovalu italiana A dificuldade é o Hard, que é uma equipe de elite italiana Com um recorde de número de vitórias Os carros dela são tunados para alta performance A gente tem a Fácil, que é a RC Micro Mouse Map A MMM da França, é fácil, né? Easy É uma equipe francesa com os carros renovados para o handling Ou seja, para uma aderência melhor A equipe também tem um novo dono Um novo dono nessa temporada E a gente tem a Dig Racing Team dos Estados Unidos no modo Expert É uma equipe americana vencedora no passado E normalmente vem passando em baixa As limitações dela fazem a vitória nessa equipe ser muito difícil Vamos começar, a gente vai fazer com todas Lembrando, a gente vai ter que fazer com todos os carros A gente vai iniciar no Easy Mas a gente vai passar conforme for passando os episódios A gente vai iniciar cada um Então a gente faz aqui no Easy Também está a Sophie Chevalier Bem-vinda à Team Map As introduções... Lembrando que a gente tem que prestar atenção nessas histórias Porque cada uma tem uma história diferente Sou Sophie Chevalier, sou a dona da equipe Você está surpresa? Então, te vejo na linha de chegada Você vai chegar em primeiro, sim E você pode escolher o Manufacturer, a equipe que você quiser Você pode escolher aquela com estilo Hum, sim Se você precisar de alguma coisa Pergunte ao Donald Lewis, o Manager Ele está cuidando dos detalhes para mim Então a gente agora vai ter que escolher uma equipe Uma Manufacturer Uma fabricante Dos quatro Para patrocinar a equipe A gente tem a Assoluto da Itália Que ela é especialista no Drift Fluidos Ali que a gente está vendo A gente está a Lizard Dos Estados Unidos Também Drift Uma Manufacturer americana Os designs notados para dinâmica e agressividade A gente tem a Terrazia japonesa Que a especialidade é aderência O Grip também Renovado por vários carros Body Body, ou seja Várias bolhas diferentes E o Age Solo Que é da França Também especialista no Grip Designs para afogar no compacto aerodinâmica das bolhas Então, como a equipe é francesa A gente vai escolher aqui Lembrando que a gente vai ter que fazer em cada uma Então Vamos fazer aqui da Age Solo Vamos lá Então, esse é o primeiro design da Age Solo O carro número 1 É o Profetier Máxima de 99 milhas por hora A gente vai iniciar aqui a corrida Vamos lá Aí a Sofia Chevalier de novo Nosso patrocinador será a Age Solo Pela seu pedido O novo carro está aqui E você está preparado Eu escutei que esse carro tem uma grande tração Ou seja, vira as curvas muito bem Donald disse isso para mim Que é o dono aí O manager, né Mas eu não tenho ideia do que isso significa Ainda Primeira face, né Primeiro hit Já está chegando Não seja envergonhado E chegue em primeiro Então, vamos lá Real Racing Roots Primeiro aí Helter Skelter Na primeira corrida A gente precisa ficar pelo menos na terceira posição Vamos lá Então Vamos lá E a gente inicia aqui a nossa série Vamos lá Tá dando umas travadinhas Não sei o porquê O motivo, né Que estava funcionando normal Quando eu dei Eu fiz uns testes antes E não sei porquê Que tá dando umas leve travadinhas Mas acho que isso não vai influenciar na gameplay Olha o grip O barulho que ele faz Olha a facilidade que ele vira Como é que a gente precisa ficar pelo menos em terceiro Só pra passar Olha a liga batida Olha a liga batida Então vai complicando Porém a gente tá na dificuldade Até no fácil De acordo com a equipe Cada equipe tem uma dificuldade diferente Cada equipe tem uma dificuldade diferente Então esse é o início E a gente assume a liderança E a gente assume a gente não vai ficar pelo menos em terceiro E a gente não vai ficar pelo menos em terceiro É porque a gente não vai ficar pelo menos em terceiro E a gente não vai ficar pelo menos em terceiro E a gente chega aqui no final e a vitória a gente consegue, excelente, e aí está, e a gente consegue aí a vitória. A gente tem replay até aí. Então aí está, conseguimos já a classificação aqui na primeira corrida, a gente conseguiu a vitória. Vamos lá, vamos ver o diálogo aqui, uau, isso foi fantástico, isso não é normal, não é? Você desapareceu da vista de todos que vinham atrás, não pude acompanhar a sua distância, acho que é isso. Então eu não posso ficar aqui, eu preciso ligar para o meu pai, eu vou reportar a ele os resultados e declarar guerra a ele. Ah, você não entendeu, agora vai explicar. Você viu, eu prometi ao meu pai que eu ia desistir como dona da equipe e se casar se a equipe não vencesse nessa temporada. Então, faça o seu melhor e vença a segunda corrida para mim. Por favor, fique na primeira colocação. Olha, está pedindo, já está pedindo muito, já está no pessoal já, é? Aí é o Wonder Hill em Fukuoka, a segunda corrida aqui ainda da primeira fase. Vamos lá então. Então vamos lá. Segunda corrida ainda da primeira fase. Vamos lá. Essas leves travadinhas que está dando por causa do computador, está me incomodando, hein? Está me incomodando demais essas travadinhas. Pior que eu... Antes de fazer a série, né? Antes de começar essa série eu testei e não estava travando, não sei o que aconteceu. Olha o grip, olha o grip, olha. E as vezes por causa do grip a gente bate de tanto que o carro ia. Lembrando que a especialidade do nosso carro é o grip, né? E não o drift. Tem os outros tipos simples que mais adiante a gente vai fazer também. Ó, ó. Que dificuldade. Tchau. 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 E a gente completa a primeira volta aqui, a gente vai para a última agora, a volta 2, né, nessa corrida tem duas voltas também. Ó, a gente tem que evitar isso aí também, essas batidas que a gente faz aqui, ó, bate no muro, bate nos carros, a gente vai perdendo velocidade, o carro nas primeiras fases ele é bem lento, né, o carro é muito lento, então a gente não pode perder tempo. Ó, agora deu certo fazer o conjunto do Drift, fazer a bastante. E aí está o líder, a gente passa o líder. E aí 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 a gente chega aqui e aí está a gente termina e termina a primeira fase é o primeiro hit a gente termina aqui está o c3 do nosso carro da eme&e é a equipe então está os resultados da segunda corrida vamos ver as reações aí da chefe da equipe você está dirigindo muito bem as outras equipes precisam tomar cuidado do notícias eu não deveria é santa fã sou ver mas não sei se não se importa se eu não sei eu sei inglês mas não sei tudo pai provavelmente não estava esperando para para ir tão bem que a gente fosse tão bem não posso imaginar com surpresas eu quero olhar para a cara a cara dele nesse momento então vamos para o segundo ritmo mas no próximo vídeo as corridas no segundo ritmo na segunda fase serão um pouco mais difíceis mas serão fáceis para você não espero que você fique em primeiro nas próximas corridas então a gente vai salvar aqui o jogo e no próximo episódio aqui esse episódio demorou um pouquinho mais em questão é da introdução né então no próximo episódio a gente se vê então muito obrigado a você que acompanhou até aqui não esqueça de deixar o like se inscreva no canal para mais vídeos muito muito obrigado e até mais